Fala pessoal, tudo bom com vocês? Hoje A gente tá aqui pra ver o vídeo do Damiani Problema seu? Quanto tempo faz que ele não faz problema seu? Não tem ideia Mas é bem legal o problema seu, né? Ver a galera com erro de autografia e tal E ele faz umas ceninhas também, fica maneiro Vamos dar uma olhada aqui Todas as armas Somos meio problemáticas Concordo Olha o que eu falo quando alguém fala mal Os BDS na minha frente Fica quieto na sua Porque eu não pedi sua opinião Quando a menina fala Garota, você gosta de lixo como BDS Eu falando Gosto Sabe que eu acho que lixo Você não presta atenção É abrir seu olho ridícula Pera o que? O que eu acho que é lixo É você não prestar atenção É abrir seu olho Cicla Sabe? É difícil ser um cabelo Eu tenho uma rotina muito rígida Eu acordo 4 e meia da manhã E aí eu tenho que alimentar os cavalos Eu tenho que cuidar meu gado Alimentar o bacon Esse é o nome do meu porco E o futuro que aguarda ele também O fim do dia Que eu tô todo acabado Tudo que eu quero é curtir o meu mundo nerdão Mas aqui na roça Chega a nada Essa lasqueira Outro dia eu tive sorte E consegui comprar esse videogame de última geração Olha como é futurista Mas meu cachorro, meu cabo Mas não quero mais essa vida não Cansei Vendi minha terra Comi o bacon Meu porco E vim pra cidade grande Eu vou pra cidade grande Eu vou pra cidade grande Olha essa paisagem Uau Uau Feio pra danar com os créditos Mas pelo menos aqui os trens chegam E logo eu comprei E a nerd ao cubo Ah nerd ao cubo Vocês tem que ver esse trem E pronto Que coisa E a caixa é irada Olha isso É um miranha Eu já comprei a nerd ao cubo Mas eu Não sei Não gostei Não deu vontade de pedir mais Sabe Mas realmente Vem bastante coisa na nerd ao cubo Cara, vale a pena Por 20 reais Eu acho que tava na Apple Não sei se agora aumentou Boa noite Ela é minha mandraka, né Tava comigo Quando eu não tinha nada Hoje eu tô ouro Hoje eu tô prata Merecedora de fé Mulher cativosa Perzinho no grego Seu sorriso é Carlos Herreiro Peguei seu número no grupo Julinha aqui Em diante Aceita Seis e quinhentos à vista Buscou hoje Tá de brincadeira Tô mandando minha próstata, amigo Se não te interessa Antes eu era só um burro Que só quebrava a cara É Sofia Hoje eu sou Uma das piores pessoas desse mundo Graças a quem? Minha ex Concordo Valeu por me mudar Eu precisava Eu já disse Eu só frio Eu só frio Dona do meu coração Esse loiro Nossa Que raiz mal feita Senhor Nossa Que raiz mal feita Cadê ele? Dona do meu coração Pelo menos Esse loiro Nossa Que raiz mal feita Que, 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 senhor Fica na sua Horrorosa Você é muito invejosa Feia Dessa inveja do Xing e Chong Eu me matava Pois então se mato Senão eu e as armes Vão te matar Por você estar falando Dos mais lindos do mundo Você é horrorosa Bem E eles são os mais bonitos Imagina os mais feios Você vai pagar por isso Feia no zenta Eu e as árvores Vamos se matar Ô Luciano Angélica linda como sempre Muito elefante Oi Ainda tem algum gatinho? Quem é? Eu O seu cozinho anunciou no Facebook Vizinho, perdão Sim Promoção, promoção Aqui no Dallas Spetins Burger Com mais 5 reais Você leva uma baratinha pequena Pra deixar o seu pedido ainda mais top Baratinho? É uma baratinha Gente, minha prima falando mal dos BTS Convoco todas as armes para dar um sumiço nela Podem falar mal de nós Mas não fala mal dos nossos meninos Todas as armes somos meio problemáticas E semos capaz de matar vocês Se falaram mal dos meninos Mexeu com eles? Se vê com nós tudo Olha, eu acho que a gente já viveu uma doença Caralho Pelos meninos Eu faço qualquer coisa Eu sou teu, Yasmin Feia Nós amamos vocês, BTS É, não liguem Para pessoas feias Igual a minha prima Yasmin Tenho 10 anos Mas a mentalidade é de vento Sou mais de hondura que a Yasmin Fogo no parque Que o papo fala mal dos BTS Fala mal do meu 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 BTS O hamburguê nos grelos da minha avó É mais saudável que frigideira Hamburguinho no grelinho da vovó? Que delícia A panela velha é que faz comida boa. Meu cérebro pensa assim e fala, tipo, quero completar a coleção de latinha. Mas aí ele pensa muito mais alto, assim, quero um mosteiro de uva. Aí, se você só tiver um mosteiro de uva, não vai dar para completar a coleção de latinha. Realmente. Para assistir o vídeo, desce o like e manda no Twitter com a hashtag PobremaSeu, o seu print. Se quiser, me segue também. Tá lá, arroba da Menzana. Manda print. O hashtag PobremaSeu, tá que tá? E aí vai aparecer. Ou não, né, se for merda. Manda print bom. É o win. Eu vou encostar para caramba do PobremaSeu. Se ele for voltar a fazer agora, cara, vai ser ótimo. Eu esqueci de trocar o título de novo. Eu vou tirar esse título daqui. Calma aí. Cadê? Eu pego o vídeo, coloco o vídeo aqui. E pá, e... Oh! Não aconteceu nada, gente. Um dia eu vou me acostumar ainda a ficar usando esse título direito. Enfim. É isso. Espero que você tenha gostado do vídeo. Deixa o like. Se inscreve no canal. Se inscreve no canal da Menzana também. E... Falou.